Atenção, você está no Só Papos MMA. Neste canal você encontra os melhores papos sobre MMA, com treinadores, atletas novos e lendas do esporte. O link do vídeo completo está na descrição. Bom vídeo, inscreva-se no canal. Pô, mas com todo respeito ao Whindersson aí, pô, mas ele nem te acertou direito, pô. Tô bonito, né? Porra, cara, eu via só assim, caralho, o cara está procurando e não está achando. Bizarro, cara. Eu acho a arte da esquiva muito foda, mano. Mas é isso, o Whindersson não sabe bater pra caramba. É que você é um mestre, porra, da porrada. Mas é isso que eu falei pra vocês. O deslocamento de perna me ajudava muito na minha defesa. Que a defesa não é só a esquiva e o pêndulo. A maior defesa do boxe é as suas pernas. Porque quando você está aqui com o cara, você consegue quebrar qualquer ataque dele com um passozinho pro lado. Entendi. Ele ameaçou que vai dar um golpe, eu dou um passo pro lado e eu já saio da radiação dele. Então não tem como. Acertar. Acertar. Então eu fiz muito isso na luta. Então o que quebrou muito o Whindersson Nunes, tanto que eu falei pra ele hoje, pô, a gente pode fazer um negócio bacana, a gente pode fazer uma revanche, acho que pra mexer. Ele falou, acho que não, sabe por quê? Porque todo mundo sabe que você é superior a mim. Entendeu? Todo mundo sabe a sua inteligência, o que você fez ali. Eu acho que a gente corria atrás do Logan Paul mesmo. É, isso é legal. É, eu acho que também. Porque o Logan Paul é um touro também, mané. É. Ele é grande. Mas o Whindersson Nunes bota ele pra ser brigador, pra trocar porrada mesmo, entendeu? Porque ele aguenta, já mostrou que aguenta. Isso é verdade. Não tem medo. Isso é verdade. Se você tá falando que ele aguenta, então ele aguenta. Se o cara não teve medo do Popó, ele não vai ter medo do fucking Logo Paul. Não é medo, é tipo, aguentar mesmo. Porque se o Popó tá falando que deu porrada e ele aguentou... Sim, aguentar. A mão do cara ficou roxa, porra. Deu porrada. Aguenta, aguentar. O tipo, quando a gente fala que ele tirou... Quando eu, pelo menos, falo que o Popó tirou a mão, mas não é que ele bateu fraco no Whindersson. Mas ele sabia que se encaixasse um golpe num lugar certo, na hora certa, ele derrubou o cara. Ele evitou de fazer isso. Eu acho que foi pelo bem do evento e eu acho que foi acertado, inclusive. Se der tudo certo, ele fizer essa luta, ele me chamar pra treinar ele, eu vou treinar ele pra ser um cara brigador do caralho. Pra ele ir pra cima com confiança. Porque aguentar a panha, ele já aguenta. Ele só tem que aprender a bater. É, porque assim, esse país não vai admitir o Whindersson perder pra Logan Paul. Não, não. Aí eu sou o Whindersson desde criancinha, porra. Foda-se o Exo. E o Whindersson não pega. Não é porque eu não senti nenhum golpe dele. Mas os bastidores falavam que ele tava nocauteando muito algumas pessoas na academia. Entendi. Com o Uber Grande. Entendi. Entendeu? Então ele tem poder de soco. Mesmo o cara não sabendo ou não, mas ele nocauteava. Ele tinha mão pra isso, pra parar o cara. Ele tinha poder de punch. Ele tá forte, ele parece bem atleticamente. Definiu bastante, botou musculatura boa, aquela coisa toda. Ele mostra sempre o barriguinho todo gordinho, sem nenhum detalhe. Hoje ele mostra mais definido, aquela coisa toda. É verdade, deu pra ver uma evolução grande. Não, ele é dedicado. Ele é dedicado pra caramba. É o cara que tudo que faz, faz beleza, né? O cara é inteligentíssimo pra caramba. O cara que pega, do nada, pega um celular e fazer o que ele fez de ser um monstro no YouTube é porque o cara é inteligente. Pô, pra caralho. Esse negócio dessa luta, ele transcendeu, na minha opinião, já ser negócio de YouTube. Ele já é uma personalidade que cria eventos que não é o YouTube, pô. Não teve nada a ver com o YouTube isso, tá ligado? É a personalidade dele com o do popó. Foi o evento mais comentado da semana. Com certeza. Ainda tá sendo o evento mais comentado do mês. Eu comento, direto. Porque hoje em dia o que se fala é isso. Onde eu tô, eu não sei como as pessoas me conhecem de máscara, cara, no aeroporto. Ah, direto acontece, o povo conhece a gente de máscara. Eu não consigo conhecer ninguém de máscara. Você tem o... E a galera conhece de máscara impressionante. E agora tá com os cabelinhos aí? Não, eu percebi. Eu percebi. Gostou? Mamãe, quero ser bicha. Eu percebi. Eu falo pra essa galera, mamãe, quero ser bicha, porque eu tenho um filho gay e eu tenho essa autoridade pra falar, tá? Então não é uma brincadeira com vocês. A brincadeira é comigo. Porque tem muita gente que quando a gente brinca assim, ah, lá é pro outro lado. Então é uma coisa comigo, tá? E quando eu chamar meu filho de bichinho, de viadinho, de qualquer coisa, é porque é minha intimidade com ele também. Só pra vocês ficarem ligados. E se falar alguma coisa? É porrada. Porrada quando? Pau na boca, né? Se falar alguma coisa, é pau na boca. Se aguenta de pau na boca. Entendeu? Então, hoje tudo leva pro pé dali, tá? É, não, hoje tá chato. Mas é, cara, então... Tchau, tchau.